Casa do Soldador, Soluções Inteligentes e Devil Bees apresentam Pistola de Verniz DV1 Clear Coat, a mais recente adição à família DV1 de inovadoras pistolas de pintura da Devil Bees. Especializada em acabamentos automotivos, esta pistola de alta performance é projetada para aplicar os principais vernizes do mercado atual. Com um elegante acabamento preto fosco, a DV1 Clear Coat oferece notável conforto e facilidade, proporcionando maior controle para uma produtividade aprimorada. A nova capa de ar DV1 C-Flus é um destaque, contribuindo para alcançar uma atomização superior de alta eficiência. Isso resulta em um padrão de spray uniforme e consistente, proporcionando um acabamento perfeitamente liso que reflete como um espelho. Tudo isso com menos overspray. O design inovador da ponta do fluido é um diferencial, aumentando o fluxo de líquido, otimizando o fluxo de ar e permitindo que os pintores trabalhem de maneira eficiente, aplicando um acabamento impecável. Os pintores encontrarão na DV1 Clear Coat a confiabilidade, consistência e desempenho necessários, dando-lhes a certeza de realizar o trabalho corretamente desde a primeira vez. Obtenha perfeição com a completamente nova pistola de verniz DV1, elevando os padrões de qualidade na aplicação de vernizes. Pistola de verniz DV1 Clear Coat é na Casa do Soldador. Acesse nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Casa do Soldador, a sua casa.